O programa anuncia o Fato em Foco. Representantes do Fórum Sindical voltaram a se reunir na manhã desta quinta-feira para tomar algumas providências após a votação de ontem na Assembleia Legislativa. Oscar Lino, qual vai ser o encaminhamento que está sendo dado com relação à greve? Primeiramente, a gente veio fazer uma avaliação do movimento até aqui. Passa de 30 dias de greve num movimento construído em função da intransigência e da imposição do nosso governador. Então, nós fizemos uma avaliação altamente positiva. E como nós vivemos, sim, nos sindicatos, no mundo democrático e participativo, com aquela situação lamentável e deprimente ontem dos deputados, de 13 deputados, juntamente com o presidente da Assembleia, agirem como garotos de recado do governador e aprovarem aquele projeto que não nos atende, no guela abaixo. E aqui, aproveitando, agradecer os nove deputados que sensibilizaram com a causa, nós temos por obrigação nos reorganizar, enquanto dirigentes, enquanto lideranças, convocarmos individualmente as nossas Assembleias para podermos escutar no movimento institucional a fala dos nossos representados e definir se continuaremos a greve a partir de segunda-feira, se suspenderemos a greve. O fato é que, até que se atinjam essas Assembleias, as categorias permanecem em greve por prazo indeterminado. Como é que está essa programação das Assembleias? Programação, cada um realiza a sua Assembleia de hoje para amanhã. As categorias que permanecem no movimento Paradiso estão realizando, especificamente no meu caso, que é a da saúde, está marcado para o interior, nas unidades de saúde, para a porta da Secretaria de Estado de Saúde, amanhã, às 14 horas, para podermos definir, junto à nossa categoria, os rumos da nossa greve. O Sintep marcou para segunda-feira uma avaliação de toda essa situação, amparada com a decisão da Justiça, que determinou que a greve é legal dos professores aqui do Estado de Mato Grosso. Por enquanto, a greve da educação continua? Continua, continua forte, inclusive agora respaldada por uma decisão cristalina do desembargador juvenal. É uma decisão que, para nós, ela ficará para a posteridade, até porque ela orienta de forma bastante lúcida aquilo que é o direito ao público, o direito à questão das conquistas dos trabalhadores. E, portanto, esse é o cenário que nós vamos para uma Assembleia Geral marcada para segunda-feira, até para poder avaliar todo esse cenário aí de tramitação, de aprovação do projeto, de negação por parte do governo do Estado sobre os direitos dos trabalhadores, a eliminar, que o Estado tentou conquistar e teve negada. Ela derruba todos os argumentos que o governo do Estado tem, inclusive é utilizado a mídia para poder divulgar, a eliminar, derruba os argumentos do governo. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. E a greve na educação e nos demais serviços públicos de Mato Grosso não está encerrada. Ela continua e o futuro depende do resultado da nossa Assembleia Geral. Marcada para segunda? Nós estamos marcando a Assembleia para segunda-feira, teremos o Conselho de Representantes no final de semana agora. A Assembleia provavelmente será na Escola Presidente Médio. Nós vamos já confirmar o espaço e divulgar aí aos trabalhadores. O Sindicato dos Investigadores marcou a Assembleia Geral para amanhã, às 15 horas, avaliar a greve e tomar uma decisão após a Assembleia Legislativa ter aprovado o projeto do governo do pagamento do RGA. Gredson, amanhã uma definição se permanece ou não a greve? Exatamente. Estamos convocando todos os representantes do interior para estarem amanhã às 15 horas no Sérgio Spock e aí decidiremos pela permanência na greve ou suspensão da mesma. Você que é líder da categoria sente o quê? A greve vai continuar ou ela pode terminar amanhã? Há um desejo muito grande da categoria em continuar no movimento, mas nós temos que pesar também os prós e os contras. Já está aprovado, nos resta o recurso junto ao Judiciário e aí eu entendo que, nesse momento, a categoria tem que pensar, porque o movimento, nós estamos pagando aí 200 mil de multa diária. Então, há também umas questões a serem pensadas com relação ao movimento e é isso que nós vamos discutir amanhã às 15 horas. Obrigado. Obrigado.